Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Olha um monte de mensagens, chegou duas mensagens já Por que tá chegando mensagem pra mim essa hora, esse momento? Terceiro, terceiro, terceiro Por que? Porque eu anunciei que estou contratando mecânicos Aberto vagas para mecânicos com sem experiência, número e tal Geral tá me mandando mensagem Por que que eu tô fazendo isso? Entrou um carro ali agora, tá ligado? Entrou um carro gigante ali Por que? Porque a gente tá sem vaca, mano Aí por que que a gente tá sem vaca? É porque teve um bug que eles acharam de mim, né? Aí eles tiveram que tirar, mano Opa Opa Tranquilo, hein, senhores? Tranquilo Ah, sei, eu pensei que você estava atrás de alguém por aqui Não, é só fazendo uma... Tranquilo, pode ir lá, pode ir lá Os caras aí, né, mano? Olha o L aqui, velho A gente quer esse L aqui em cima Será que é o do Exército também? Aí eu anunciei pros caras virem aqui Como eu tava falando com vocês sobre ali O negócio das vacas Eu tava com bug Por isso que tá sem as vacas Então eles tão... O admin tá recuperando lá Tá tentando resolver, né? Então a gente tem que parar, né, mano? A gente tem que ganhar money A gente tá com 2 milhões e 900 e pouco Esses aqui eu vou contratar mesmo Eu vou pagar salário, tá ligado? Pros caras Então eles... É lógico que tudo que eles ganharem Eles vão ter que me dar Porque eles vão ter um salário, né, mano? Se é salário, eles vão ter que me dar Tudo que eles conseguirem ali, né? Aqui na parada Deixa eu chamar um por um aqui Que já me mandaram muitas mensagens, cara Mensagem, ó Opa, tá precisando de um mecânico bom Se quiser eu colo aí na fazenda Já fiz vários serviços Tenho muita experiência no trabalho Chegar aqui Ó, já chegou outra mensagem Mandei pra um Ó, outro cara Outro cara Mandei pra outro Já vou mandar a mesma coisa também Pra esse aqui Também pra esse aqui Quem é que mandou mais? Esse aqui, ó É... 59 Não, esse aqui eu já mandei Não, eu mandei ainda não Mandei ao primeiro lá O primeiro lá de baixo Já mandei Tranquilo Já mandei pros quatro Eles vão vir aqui na fazenda A gente vai fazer até uma entrevistinha Com os caras, né, mano? Ó, os caras já estão a caminho Tá ligado? Quatro, mano Quatro, hein? Eu ainda Eu vou ver que o gordão Eu não vejo ele mais, tá ligado? O gordão provavelmente ele tá Ele tá trampando aqui Só que ele é um É um contrato diferente O dele é tipo 50 e 50, né, mano? Tudo que ele ganhar é 50 e 50 Agora com esses novos aqui Eu quero contratar mesmo Pagar um salário, tá ligado? Agora se eles vão aceitar Não sei Dois minutos, tranquilo O cara já chegou Que eu tô ouvindo, mano Cadê? Não, chegou ainda não Chegou uma bike lá embaixo Que isso, mano? Parece um rato Um coelho, um coelho, um coelho Opa, tô interessado Na sua proposta Demorou Tem mais um já Cinco caras, mano Cinco Pronto, mandei mensagem Chegamos os caras aí Beleza Só entra aí, irmão Cuidado aí Vai arranhar aí Né, meu O problema é dele, tio Deixa ele vir aqui Deixa o carro aqui, irmão Aqui, irmão Traz aí Traz o carro aí Traz o carro aí, irmão Aí não Aí não Traz o carro Vem Aqui, aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Chega aí Traz aqui Pode deixar aqui Pode deixar aqui Aqui Aqui, irmão Ah, deixa essa merda aí Cara burro Deixa aí, irmão Tá bom aí Tá bom aí Tá bom aí Pode ficar aí Vai quebrar o muro aí Calma Pode deixar aí também, irmão Pode deixar a moto aí Já chegou dois aqui Tá tranquilo Nada de chamar mecânico não Eu quero contratar os mecânicos Eu quero pegar pelo menos uns três mecânicos Tipo, assim, tem mecânico aqui Espera aí que tá chegando mais um pessoal aí Aí a gente Mecaniza isso aí Ô, senhor Ô, senhor Consegue tirar um capacete aqui pra mim? Consigo sim, irmão Tô conseguindo tirar Aí, saiu, saiu Nossa É porque se eu tava um pouco mais preso Aí tinha que ser um pouco mais forte, tá ligado? Mas tá tranquilo, tá tranquilo Deixa eu ver aqui Tá chegando mais um Eu tô ouvindo um barulho, cadê? Aí, chegando Beleza Tá dirigindo bem, tá dirigindo bem Já tá anotado aqui já, hein Já tá anotado Esse aí já tá com desvantagem já Não quero nem saber, mano O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Hã? 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 Nossa senhora, hein Calma É que eu tô esperando o pessoal aí chegar Que a gente já começa Um segundinho Tranquilo, tranquilo Aquele cara, ele tá com a mesma roupa de um cara Que eu vendi um carro, cês lembram? A gente fez uma troca de carro Acho que aquele cara ali de jaquetinha, mano O cara não tirou a roupa ainda, véi Eu não sei nem se eu tirei a minha também, né Mas tá tranquilo Ó o gordão O gordão mandando mensagem Mandando mensagem que a gente tá aqui na oficina Eu vou levar os moleque lá pra oficina Os outros foram chegando Eu mando ele entrando pra oficina, ó Olha aí Olha O motor é esse daí Belo carro, hein Obrigado Eu já fiz um carro desse aí, já, mano Já fiz um carro parecido com esse aí É sim Eu me experimento, senhor Amei o teu carro Infelizmente eu não tinha dinheiro pra comprar o seu Ah, tá Você tava no dia, né Que eu apresentei pros caras lá Que eu tava vendo isso aí, né Eu só tava com o Banshee vermelho, pô Eu não sei se você lembra Ah, eu acho que sim Era o Banshee vermelho Pode crer, mano Oi Oi, o motor tá limpo, limpinho, parece novo Sim, o motorzinho do carro tá bonito, mano Só dar um banho nele aí que ele vai ficar top mais ainda Que também tá meio cheio de barro, né É, botar um... Bora lá, bora lá atrás lá, chega aí, chega aí Bora lá na oficina, mano Vamos lá na oficina, né, mano Os caras lá já aproveitar que esses dois já estão aqui O restante tá chegando, né, mano As vacas estão no veterinário Estão no veterinário Estão tomando vacina Tem que ficar em quarentena lá Aí quando elas estiverem boas, elas voltam aí Pode ficar ali no sofá aí, os dois aí Fica ali no sofá, velho Beleza Pode ser esse sofá aí também, tá tranquilo Tranquilo Ah, não tá chegando gente ali Eu vou chamar um por um Eu vou fazer uma entrevista, mano Faz uma entrevistinha, né, mano Vou perguntar aqui os caras, tá ligado O cara que chegou primeiro ali Eita, rapaz Eu gosto de sentar no chão, tá ligado É, tem gente que gosta de sentar no chão E encostar no sofá, é melhor Tranquilo Eu sei como eu tá aí Ô, você de jaquetinha aí Pode chegar aí Vem cá Vou fazer uma entrevista com o cara aqui Quero ver se ele manja, tá ligado Vou fazer pergunta de cada peça que tem aqui, mano Então, irmão Só um segundinho aqui Fazer algumas perguntinhas, né Pra mim saber se o senhor está qualificado aqui pra O emprego Qual que é o seu nome? Eduardo Sagrado Eduardo Sagrado Qual que é a sua idade? Tenho 23 anos atualmente Entendi E você nasceu em qual cidade? Nasci em Minas Gerais Nasceu em Minas Gerais Tranquilo, irmão Já trabalhou com mecânico? Eu comecei por agora, sabe? Não tenho muita noção ainda Tá aprendendo várias coisas aí Nesses tempos aí Entendi Já fez curso técnico? Tá fazendo faculdade? Tem alguma projeção? Como é que é? No momento No momento Eu tô começando ainda Eu entrei Acho Não tem nem um mês direito Entendi Mas é o que? Curso técnico ou faculdade? Beleza Faculdade, na verdade Já consertou algum carro? Tem experiência já de Pelo menos uma bicicleta? Já consertou? Uma mobilete? Um quadriciclo? Uma bicicleta, sim Uma bicicleta Quadriciclo, sim Já consertei Entendi Nada com motor, não? Tipo É, quadriciclo tem motor Com motor Sim, sim senhor Então, né Eu já consertei Já me chamaram aí Porque Ou motor deu pau na estrada Eu tive que fazer O que dava lá, né Porque eu não tenho muitas peças Eu não levo muitas peças Entendi Tranquilamente Porra, esses caras aí de novo Então, é Agora de fazer umas perguntas básicas aqui É Sexo, masculino, feminino Ou trans Ou outros Mascolhendo Mascolhendo Tranquilo Eu gosto de sentar aqui no chão Só um segundinho ali Quero ver O que é que eles estão querendo É bem melhor do que sentar no sofá É meio bem Pensando de alguma coisa aí, senhores? Então Tem um Nós tava abordando um cara de motocicleta ali na frente Da entrada Entrou um carro vermelho a milhão aí E tem uns caras lá na frente Então Ah tá Pode deixar aqueles caras vermelhos É pra vir pra cá Porque eu esqueci de avisar eles lá Aí já chegou Rápido pra caramba Quase bater Ah sim, sim Pode ser Tá tranquilo aí? Tranquilo, tranquilo No momento tá tranquilo É senhor, tenha um bom dia aí Bom dia pro senhor É O senhor que chegou aí vai pra trás lá Lá no sofá lá Tá cego? Bom dia aí, senhores aí bem Chega entrando assim Tranquilo, senhor malha Tem uma atividade esportiva Malha eu tive Positivo De vez em quando eu dou umas malhadinhas Vou lá pra academia Pega uma tarde aí De manhãzinho eu faço caminhada Entendi, entendi E ele tá disponível pra Qual o horário que o senhor tá disponível? Pela parte da manhã Da tarde, da noite? Olha Eu tô mais disponível pra Pra parte da noite, né Às sete horas Até umas nove horas E de tarde Umas três horas Quatro horas Por aí Só tem pouco tempo, né mano Tranquilo, tranquilo Rapaz, os caras chegando de Os caras chegando de cá Ah, gordão aí Ah, gordão aí Tá vendo ali, ó Aquele cara ali Aquele cara ali é mecânico, ó Tô vendo Ah, sim Calma aí É que deu ruim aqui na animação Tranquilo, irmão Tranquilo Deixa eu vou O que que tem aqui, mano? Não quer Só terminar aqui De preencher algumas coisas Tranquilo, irmão Agora a gente tem uma prova prática Aqui pro senhor Tranquilo? Eu vou fazer algumas perguntas Eu quero saber se o senhor conhece Algumas coisas que tem aqui Tá ligado? Então a primeira coisa que eu vou perguntar pra você É o que que é isso aqui, irmão Pindurado Isso aqui Seria um motor? Não sei Eu tô te perguntando É pra você responder Sim, isso aqui é um motor Com certeza Pelas aparências Tranquilo É um motor, né? E qual o nome dessa peça aqui, ó? Essa azulzinha aqui Putz, essa aí eu nunca vi Perdão Nunca Nunca viu, né? Olha aí, esmire ali, entendeu? É isso aqui, mano Isso aqui você usa pra Isso aí, o que? É isso aí mesmo Que você ouviu Isso aqui, irmão Essa outra máquina aqui do lado É o que? Essa máquina aí Essa aqui é a azulzinha que você fala? É, do lado da azulzinha que eu te perguntei Essa aqui, ó Ah, seria um caixa? É, mais ou menos Isso aqui é um contador de dinheiro, tá ligado? Você vem aqui, o pessoal Deixa eu te dar um monte de dinheiro Aí você não tem tempo pra contar Aí você bota aqui E essa máquina conta pra você Tranquilo? Ah, tranquilo Tranquilo, né? E essa outra peça aqui do lado Qual que é o nome? Isso aqui Essa aqui seria o escapamento? Escapamento não É, eu já vi uma peça desse embaixo de um carro Eu tenho É, normal Tem que estar debaixo do carro Isso aí Agora Ixi Tá ligado Pelo que eu lembro Tá ligado com a roda Não sei Pelo que eu Tentei entender É, não sabia O nome dessa peça É porque é novo Fala pra ele, Gordão Qual a peça aqui? Fala pra ele Diferencial Diferencial Diferencial, cara ali Aquele ali É por isso que ele tem aquele carrão lá Chegou de carrão lá Tá ligado? Tranquilo Tranquilo Ah, você é novo ainda Tá na faculdade ainda E essa outra peça aqui, irmão? Isso é o escapamento Com certeza E aí, Gordão Procede isso aí, Gordão? O Gordão tá lá do outro lado já Tranquilo Opa, o que que eu ouvi? Diz ele que isso aqui é escapamento Procede pra ele Coletor de escapamento Tá vendo aí E o que que é isso aqui, irmão? Dentro dessa caixa? Cerveja, ué Exatamente Não sei por que que tem aqui Mas não pode beber aqui, tá ligado? Botaram essa caixa aqui Mas parece que tá tudo vazio Mas tá tranquilo É refrigerante de laranja Exatamente Refrigerante de laranja E essa última peça aqui, irmão? Qual que é o nome disso aqui? Hum, ligado a farol? Farol? Ligado a farol Transmissão? Isso aí não é farol não, irmão Tá muito longe de ser um farol isso aí Tranquilo Eu acho que é uma caixa de transmissão Caixa de transmissão, tranquilo E essa aqui, irmão? Esse é o último item aqui Deixa eu analisar direitinho Analisa aí Pode olhar, pode olhar tranquilo Porra, esse pessoal tá Ela tá querendo o que é aqui, mano Fala, senhor Eu vim aqui por causa do negócio de emprego Não, não Fala, esse Eu tava saindo da fazenda Veio um carro na tua cidade E bateu na viatura E quebrou tudo a cerca do senhor Lá na entrada E qual é o carro que chegou lá? Dá uma olhada Tá saindo um carro de vermelho Que tava aqui agora? Não, pode deixar que depois Eu dou uma checada nisso aí, senhor É que eu tô meio ocupado aqui Fazendo uma entrevistinha aqui Mas depois eu vou cuidar disso aí Provavelmente ele vai ter que vir aqui mesmo E a gente resolve É um carro vermelho Ele vai ter na viatura e tudo mais Amigão se melhora aí Ah, tranquilo, tranquilo Pode achar que eu vou dar uma olhada depois lá Porra, toda hora E aí, irmão Identificou qual o nome dessa peça? Rapaz, eu... Não sei o nome dela não, mas... Pelo que aparenta ser Ela regula alguma coisa Ela regula alguma coisa? Na faculdade só ia comer, velho Tô começando agora, rapaz Pera aí, né? Não tô nem um mês na faculdade ainda Mas cadê o Gordão? Já terminei O Gordão foi de base? Tá ali fora Tá ali fora Chega aí, Gordão Meu Deus, o que o Gordão tá fazendo? Chega aí, Gordão Era o meu carro, Morelo O rapaz não sabe o nome dessa peça aqui, Gordão A última aqui, ó O cara não sabe a peça mais simples que tem aqui na nossa mesa Como é que fica? Pior que agora me fugiu o nome dessa peça também Não, não É a Morsa, velho É a Morsa É a Mocinha, exatamente É a Mossa Ela serve pra você derrotar uma peça aqui Aí você dá aquela prensada Por isso tá o nome da Mossa, né? Dá aquela prensadinha pra ficar bem fixa Aí você pode dar a limpada Pode dar uma lixada Pra fazer o que você quiser aqui, tá entendendo? Só um momento Então não pode esquecer Isso aqui é a Mossa Isso aqui é a Mossa? Isso aqui é a Mossa? Aquilo ali é... Como é que é? Coletor de transmissão? Aquilo ali? Vai anotando, irmão Vai anotando Eu não tô aqui pra te alertar, não Você vai ter que ir anotando Tranquilo Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui pra te mostrar Vem cá, irmão Vem cá Esse bagulho azul aqui, ó Esse bagulho azul aqui, ó Vem cá, vem cá Qual que é o nome disso aqui, irmão? Não sabe se tem mais alguma vaga de emprego ali? Faça ideia Sabe não o nome disso aqui? Sei não Não sabe nem pra que serve isso aqui? Regulou o pneu? Não é Regulou o pneu, é uma... É uma coisa interessante, mas não é só pra isso Hum, vou trocar o pneu, filho Isso aí quando o pneu fura, alguma coisa, também serve pra você trocar Você pode retirar aqui a borracha e botar outra nova É pra deixar alinhado? Exatamente Dá pra fazer o balanceamento também Dá pra fazer várias coisas, sabe? Essa aqui é muito importante Quando você for fazer um check-up geral no carro do cara, tá ligado? Isso aqui é muito importante de ser utilizado Né, irmão? Já tá anotado aqui Já memorizei algumas coisas aqui Tem mais um pessoal ali na fila Você tá vendo ali? Tem bastante, né, mano? Então... Positivo Eu vou anotar o seu nome aqui E depois a gente entra em contato com você, tranquilo? Opa, como é que é a fila aqui? Quem é que tá em primeiro e quem tá em último aí? Eu tô aqui... Tranquilo, irmão? Seu tá liberado aí, você pode prosseguir lá Qualquer coisa eu entre em contato com o senhor, tranquilo? Vou parar nesse aqui, ó, na frente Tranquilo Vai lá, irmão Não, não, o branquinho fui eu Rapaz, agora eu vou ter que diversificar com outros, né? Vou fazer a mesma pergunta que eles ouviram, né, mano? Tô vendo esse buzão que tu é Cadê o rapaz ali? O senhor que chegou aí com o outro, vem cá Opa, opa Caralho, tá cheio aqui hoje, mano Eu vou ter que perguntar outras coisas, tá ligado? E esse item eles aí? Cadê, cadê? Beleza, irmão, qual que é o seu nome? Meu nome é Jacinto Jacinto Em qual o sobrenome? Jacinto Interessante, irmão Qual que é a sua idade? Como é que é? 29 Tenho 29 anos Jacinto Pinto, 29 anos de idade, tranquilo Você já trabalhou como mecânico antes? É, de certo modo, sim Já trabalhei em voluntário Tranquilo E ele fez faculdade? Fez curso técnico, alguma coisa? Eu tô fazendo faculdade de imerso Tranquilo, tranquilo Qual o sexo? Masculino, feminino, transe? Outros? Masculino Tranquilo, masculino Deixa eu ver aqui mais algumas coisinhas aqui Só tô esquecendo Já consertou praticamente quantos carros na sua vida, irmão? Carro, moto, bicicleta? Ah, eu nunca consertei Eu ajudei a consertar Ah, entendi Você é assistente do seu avô, você falou, né? É do meu tio Seu tio, exatamente Seu tio Tranquilo, irmão Tá tudo preenchedinho aqui certinho Agora o que interessa é a aula prática, né, irmão? Bora lá? Vamos lá te fazer algumas perguntas Ver se você consegue me responder aqui Qual que é o nome disso aqui, irmão? É um taco É um taco Ah, entendi Já comecei levezinho assim pra ver se o senhor entra no eixo Qual que é o nome desse aqui, irmão? É uma... É o de gasolina É o quê? De gasolina? A coisa do poço Qual que é o nome, irmão? É isso aí Ah, se não sabe o nome disso aí é feio Ah, você tá de brincadeira, irmão Ola! Ah, não, não, não Eu me lembro, eu me lembro, mas eu me esqueço Eu tenho... Eu tenho... Algum esquecimento assim Desculpa assim Ah, é isso aí Mas eu sei que isso aqui é abastece É isso aqui é abastece É uma bomba É uma bomba, uma bomba de gasolina Exatamente Isso aqui é o quê, irmão? Isso aqui, ó Isso aqui... Ah, não, é isso Isso aí seria alguma coisa Tipo, tu tem que colocar as duas mãos aqui Tem que manusear Aí, aí tá observando corretamente Tem que botar as duas mãos ali Entendi Tem até praticamente duas luvas lá dentro, né, mano? É Acho que até pra mão mesmo, né? É, é uma proteção assim É uma proteção assim Entendi É uma proteção mesmo Entendi Tranquilo, irmão, tranquilo Tá anotado aqui Eu não vou te perguntar qual as mesmas peças do pessoal, né, que você já ouviu Deixa eu ver aqui Pergunta essa aqui, ó, seu Tonho, eu quero ver se ele sabe Pessoal, 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 lá, 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 ó Lá, lá, lá Lá no sofá, lá, ó Vai Sofá, sofá Desculpa, desculpa Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui alguma peça aqui Qual o nome dessa peça aqui, irmão? Pelo que eu... Essa... Essa aqui? Essa aqui na minha frente? Exatamente Não, não Essa aí mesmo Essa aqui no teu lado aqui? Não, essa aí é só a frente É essa Aqui, ó É, essa grandona aí, vermelha aí Eu não sei... Eu não sei se eu acho que parece que tipo... Tô vendo aqui, no canto aqui Voltagem, então eu acho que é coisa pra bateria do carro Seria o quê? Uma chupeta? É, seria tipo uma... Um carregador de bateria E aí, Gordão, você acha que é isso aí, Gordão, o que ele tá falando? Eu acho que é uma máquina de lava-jato Tá aparecendo também Aquela operação lá, lava-jato Ela que jogar água Exatamente Aparentemente aparece e pode ser que seja E o que é isso aqui, irmão, do lado aqui? Ah, isso aí é pra levantar o carro Ah, entendi, mas qual o nome? Ah, eu não lembro o nome, mas... Ah, você não sabe o nome, tranquilo, mano É o macaco É o macaco, irmão Ah, o macaco Exatamente É o macaco, o macaco Ah, mas... E qual o nome desse aqui, irmão? Aqui do lado, aqui? Ah, isso é um tanque Isso é um... Isso é um barril Ah, um barril Um barril, um tanque é um pouquinho grande, né, mano? Não tem como botar um tanque aqui dentro Tranquilo, tranquilo Chega aí Isso aqui, vermelhinho Isso é tipo um amarinho Um amarinho Não, não perguntei o armário Eu perguntei aquilo ali Ah, isso é um... Extintor? Extintor, exatamente De gás? Eita, caralho Não, não, extintor Seguiu esse aqui, cordão? Ah, extintor Não, extintor Normalmente ele levanta o carro Exatamente, exatamente Você levantar o carro Pra você olhar por baixo dele, né? É Pra ver alguma coisa por baixo Entendi, entendi Conhecido também como o carjack, né, mano? O carjack O carjack Exatamente, o carjack Qual que é o nome disso aqui, irmão? Isso aqui é uma mesa de sinuca Ah, isso aí você consegue responder, né? Entendi, entendi É Ah, é o meu pai jogava Tranquilo, irmão Ó, o senhor já tá liberado aí Já anotei tudo aqui O senhor me forneceu aqui Tem o seu número O senhor me mandou uma mensagem Qualquer coisa eu entre em contato com você, tranquilo? Tiro isso, velho É o quê? Boa tarde Boa tarde Vamos prover É, esse... Esse daqui é chão falso, esse bagulho aqui, ó Tinha um outro rapaz aqui, né? Ou foi só vocês dois mesmo? Eu acho que meteu... Era um de brusa marrom, né? O que esse cara tá correndo? Oxe, oxe, oxe Oxe Ué, o que aconteceu com o meu porco aqui? Calma aí Tô matando os porco O que aconteceu com os meus porco aqui, mano? O que aconteceu? Mataram os porco Ô, senhor O senhor O que aconteceu com os meus porco ali? Que tem dois mortos ali É, eu ouvi relatos aí Eu não sei se é verdade, Santana Que o gordão tava matando o porco aí pra comer Que isso, gordão Eu ouvi relatos Tá matando o porco pra comer, gordão? Calma aí Eu tava lá dentro com você É, eu vi o gordão lá Como é que ele foi ele, mano? É meio estranho isso aí, velho Bora lá, bota lá Você pode vir aqui comigo Não é gripe suína isso aí, não? Ah, um porco sumiu já Enquanto eu fui ali e voltei Alguém levou Eu morreu outro aqui, ó Já foi o meu bacon O gordão não vai matar o porco Eu vi já com o porco, ó Sumiu o outro Só foi eu virar, mano Eu tenho o meu Rodolfo da estimação Exatamente Eu já vi o Rodolfo Cadê? Quem é que chegou o primeiro de vocês dois aí, mano? Caralho, já tá ficando sem peça aqui, mano Pra fazer aula prática Aqueles dois lá É uma bosta, né? Mas vamos ver aqui, né, tio? Vamos ver se a gente consegue algum Tranquilamente Qual que é o seu nome, irmão? É Victor E qual que é o seu sobrenome? Victor Hugo Victor Hugo Qual que é a sua idade? A idade é 24 anos 24 anos Tranquilo Mas aí você não sabe a idade que você tem, não? Tô doido aqui Falei o nome errado Ah, tá Entendi, mano Já trabalhou antes Com mecânico Tem experiência? Já fiz até um serviço Já fiz até um serviço Por assim Olha lá Quando você bateu Aquele Nissan Verdão Ah, entendi Ah, sim Lembro Lá na estrada, né? Tava lá na estrada Você chegou Entendi Realmente Foi um Com o belo de um serviço que o senhor fez Gostei bastante daquele dia Deixa eu anotar aqui Pra tá trabalhando Eu trabalho de mecânico Às vezes aí Às vezes aí Quando eu Sendo no meu serviço principal Eu costumo Trabalhar duas horas De No meu serviço principal E de mecânico Eu trabalho umas três horas por dia Entendi Mas tem um horário específico Ou Qualquer hora? Na parte da tarde Parte da tarde Às seis horas Tranquilo Tranquilo Interessante Tranquilo, irmão Eu vou te fazer Algumas perguntinhas Aí O senhor Só se eu me responder Aí eu vou tá anotando Aqui, tranquilo? É O que pode ser feito Aqui nesse local? Dá pra verificar as peças Que tá disponível Aqui No No coisa E dá pra comprar peça Aqui Mandar e encomendar Ah Aí sim, irmão Parabéns Bela observação Vamos ver aqui mais alguma coisa Isso aqui, irmão Qual que é o nome disso aqui? Eu acho que esse daqui É aqueles negócios Que você usa pra limpar o carro por dentro Não tenho certeza Compressor? É, o bagulho aí Pra limpar o carro por dentro? Entendi, entendi Tranquilo Qual que é o nome disso aqui, irmão? Essas coisas aqui Esse aqui é óleo Tem óleo ali De classe A Mas tem um produto ali De limpeza ali Pro vidro E um pra lataria Entendi Bela observação aí Dos produtos Chega aí Vamos ver mais alguma coisa Que eu não mostrei ainda Que esses caras Tavam ali do início Tá ligado? Aham Deixa eu ver aqui Qual o nome dessa chave Grandona aqui, irmão? Salve, salve, família Calmei Ei, mano Tá trabalhando aqui ainda? Calmei, calmei Ô, senhores Silêncio aí, senhores É só o segundo dia Ô, irmão Qual o nome dessa peça gigante aí? Essa aqui, grandona? Exatamente O ar que é chave-mestra Sei lá Chave-mestra? Não Calmei Não tô lembrado dessa daqui Tranquilo 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 Qual que é o nome daquela peça Com o cabo amarelo lá? Alicate Tem o de corte E o de... Pra manual Tranquilo Tranquilo Qual o nome daquele círculo ali? Aquilo ali? Aquilo ali é o quê? Esse daqui eu não tô lembrado Não sei Eu não sei qual que é o nome Mas sei que você coloca aqui Nessa máquina Numa dessas máquinas Assim, ó Aí dá pra você limpar a peça Ah, entendi Entendi Bela observação, irmão Eu nem tava vendo Mas eu acho que não é pra isso não, hein Ué Aquele disco ali Tá É um disco Tá, entendi Qual o nome dessa peça aqui, irmão? No fundinho aqui Atrás da azul Esse daqui é a parafusadeira Ou então... Parafusadeira Exatamente A parafusadeira aí, irmão Chega aqui, irmão É... Ô, gordão Abre o capu do... Fala, irmão Abre o capu da parte de trás ali O capu não A parte de trás ali Só pra dar uma olhada no motor Porta-mala, porta-mala Exatamente Aqui não é porta-mala, né, mano? Aqui não tem porta-mala Porta-mala dele é na frente Pois é Ó, dá uma olhadinha aí Me fala um pouco sobre esse motor Desse... Desse carro aí, irmão Vamos dar uma analisada aqui Tranquilo Tem algo de legal com ele aqui Ou vocês... O que aconteceu? É só fazer uma revisão mesmo? É, só me fala um pouco Sobre o que você tá vendo aí Bom, tô vendo aqui que o... É uma Lamborghini com o motor V12, né? Tem duas válvulas aqui de escapamento E... Tem umas... Umas molas aqui que elas tá meio soltas Tem que arrumar isso aqui depois E esse fio aqui que não tá indo pra lugar nenhum Entendi O fio tá solto então, né? É, esse daqui, ó Fio cromado Nunca vi um fio cromado na minha vida Tranquilo, irmão Pode baixar aí, pode baixar aí, gordão Eu já vou, ó Já anotei bastante coisa aqui sua É... Só me passa o seu número Para eu poder anotar aqui É... Qual que é o seu número? Vou pegar o meu celular aqui Tranquilo É... Esse dia aqui entre os caras que fizeram entrevista Aí qualquer coisa eu dou um toque em você Tranquilo? Beleza, eu vou lá fazer uma... Uma trilha com... Com os meus amigos ali de rally Tranquilo, irmão Vai lá, se diverte lá É nóis Qualquer coisa você dá um toque aí no... No zap zap Tranquilo, tranquilo É nóis Falou, irmão Falou, falou, falou Falou, hein Bom dia Boa tarde Valeu, gordão Boa tarde pro seu da mer Opa Tá Conseguiu fazer... Tem que dar o dinheiro dos bagulho Ah, sim Eu ia até te perguntar se você conseguiu... Consertar algum carro por aqui, né Consegui O Thiago me ajudou aqui E veio uns clientes aí Ah, pode crer Mas tá difícil Quando eu venho sozinho aqui não aparece cliente Ah, tu pode crer Não, eu vou tentar fazer alguma coisinha aí Pra tá enchendo mais gente aqui Eu tenho que fazer alguns anúncios, né Se o pessoal quiser consertar aqui Mas vai ficar tranquilo Chegou mais um carro aí Deixa eu fazer as contas aqui Faz aí que eu vou dar só uma olhada Quem é aqui Tranquilo Eu queria ver quantos que tá aí Me falam que tu tá dando dinheiro Essa parada de leite aí Então, irmão No momento, essa semana não vai ter como não Porque as vacas são no veterinário, tá ligado? Então, essa semana aí É o dia da aula de ficar no veterinário Mas semana que vem Você pode voltar aí Que a gente vai A gente pode tá fazendo esse Esse esquema aí Pra você tá pegando leite Entendeu Mas tão tranquilo Então, semana que vem eu volto aí Tranquilo, irmão Vai lá, rapaz Olha o que você tem Deixa o cara aí, né, mano Mano, olha que carreta, velho Vou falar em Thiago Você viu ele, mano? Eu tinha que falar com ele Eu não vi ele Beleza Hoje não vi ele, não Tranquilo Deixa eu ver aqui Deu Deu 66 mil Tranquilo, tranquilo É uma grana boa Eu só consegui Conseguiu consertar uns carrinhos aí Acho que eu vou chegar Aos 3 milhões Opa Fiz errado Tranquilo Eu apertei o botão errado Do meu celular Tá o carrinho desse porra, mano Não é uma ideia, velho E quanto que eu tenho que ter passado? Você conseguiu o total de 66? Aham É, metade, né A gente com a metade Fica 33 Tá transferido Tranquilo, Lordão Rapaz, carrinho em si Eu tá bonito demais, hein, mano Que isso, hein Valeu Mas também me quebrou Tá ligado É, uma coisa bem carinha, né, mano Se eu não me engano Eu não tava aqui Uns 13 13 milhas É, 3,5 Ah, 3,5 Até que não tá Tão coisa, não Tranquilo, tranquilo Eu vou lá, Gordon Eu tenho que ir lá Resolver algumas coisas Aí se quiser ir Pode ir tranquilo aí Eu vou Já achei um cara Que vai te ajudar aí também O cara ali é bom, pai Aparentemente é bom Aí você vai ter uma ajudinha aí também Tranquilo? Eu recebi um chamado aqui Eu vou lá ver Vai lá, vai lá, vai lá Deixa o cara ir lá, mano Então é isso aí, guys A gente deu um contratado no cara ali Quer dizer, eu não contratei ainda não Mas provavelmente vai ser ele O cara é bom, né Aquele último que a gente coisou Foi o cara que consertou meu carro Que eu até falei no vídeo, né Vocês lembram? Que eu falei no vídeo Que o cara é bom, tá ligado? Então foi aquele cara lá, mano Então Enquanto isso Minhas vacas tão no veterinário Não tem como Ganhar dinheiro com isso Então a gente tem que ganhar dinheiro Com isso aqui, ó Com uma mecânica Então deixa o like Deixa o like E deixa o like Porque Tem que se inscrever no canal Que a gente tá chegando a 100k de inscrito, hein Então se inscreve no canal Todo mundo que não é inscrito ainda Então se você gostou do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E foi, mano 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 E foi, mano